Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype, ex que saiu aí o primeiro unboxing, as primeiras impressões do Umbernic Win600. A gente vai conferir juntos o primeiro unboxing aí que o Umbernic liberou pra gente ficar aí ainda mais na vontade do Win600. Antes da gente dar uma conferida, deixa aquele joinha, se inscreva se você é novo por aqui e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Aparelho cinza, são duas cores, o cinza e o branco. Vem nessa caixa preta aqui que parece muito a caixa do GPD Win. Meu GPD Win veio numa caixa muito parecida e aqui a gente vai ver, ele vai abrir aqui, quer ver? Até mesmo as separações dentro da caixa é muito semelhante à caixa do Win600. Olha só, ele vem com carregador e um cabo SPC, então diferente dos outros aparelhos que a gente tá acostumado aí que só vem com cabo, esse aqui vem com carregador também. Vem com película, assim como o RG503. Aparelho robusto, né? A gente consegue ver aqui, ó, entrada USB 3.0. Gostei do formato dos analógicos, R1 e L1 um pouco mais fino. Mas eu gostei da pegada aqui, parece ser bem confortável. Acho que o aparelho vai ser um pouquinho pesado, né? Acho que no vídeo fala que é cerca de 500 gramas aí. Tem dois botõezinhos aqui do lado, esse botão aqui é pra você poder usar o mouse e o botão de baixo é pra você poder acionar o teclado virtual. Olha só, aqui a gente consegue ver o aparelho aberto, uma bateria de 4.500 mAh, tá? De 8.7 watts, a memória é de 8 gigas e tem aqui o micro SD de 256. Tem duas versões, uma versão de 128 e uma versão de 256. A primeira vez que você for ligar o carinha vai demorar aí 5 minutos até ele iniciar e tudo, configurar o Windows. Então não se assuste da primeira vez que você for ligar e ele demorar. Vou acelerar um vídeo aqui, o carinha funcionando, já com o Windows instalado, muito bacana. Esse branco com botões amarelos aqui, na minha opinião, ficou show. Eu gostei muito mais do branco aqui rodando o novo Tartarugas Ninja e tá lindão, tá perfeito, cara. É isso que eu queria, um aparelho pra poder rodar meus jogos da Steam. E eu nem falo de jogos tão pesados assim. É óbvio que se rodar jogos mais pesados vai ser melhor, mas... Podendo rodar meus jogos como Tartaruga Ninja, né? Ele vai mostrar aí rodando o Hades, esses jogos indies que a gente curte, vai ser legal pra caramba. Ó, aqui emulador de PS2, Resident Evil 4. A gente já viu Resident Evil 4 rodando nesse carinha. Tá lindão, tá show. Aqui a gente tá vendo que não tá usando a tela cheia, né? Então, não sei como que vai ficar na tela cheia, se vai ficar mais bonito. Uma coisa que eu não gostei é esse analógico aqui nessa posição. Pra mim, esse analógico tinha que estar invertido com o D-Pad. O D-Pad embaixo e o analógico em cima, né? God of War Collection, jogo de PS3. Muita gente, quando viu esse jogo pela primeira vez, em outro vídeo que a Ambernick soltou, falou... Ah, mas não tá rodando PS3. Tá rodando PS3, pô. Eu sei que a coletânea tem jogos de PS2 e PSP. Mas se você pegar esse CD e colocar no teu PS2, não vai rodar. Então é jogo de PS3, pô. É óbvio que eu sei que não vai rodar todos os jogos de PS3. Porque senão eles já tinham testado outros jogos aí. É sempre esse jogo e o Hitman. Mas já é alguma coisa, mano. Já é alguma coisa. E vai falar que isso não tá bonito. Vai falar que não tá rodando legal pra caramba. Olha o Hitman aí, ó. Hitman. Eu tenho uma leve impressão que não tá na qualidade máxima. Posso estar enganado. Mas tá rodando legal, cara. Você vai pegar teus jogos aí e vai poder jogar de boaça. A versão cinza tá bonita também, mas eu gostei mais do branco. Aqui é o boot do aparelho. Então, pra você precisar formatar, sei lá, instalar um outro sistema. A etiquetinha aqui mostrando a versão de 8 GB e 128 GB. Os jogos da Steam. Rodando o Hades aí, como eu disse. Um dos melhores jogos índice que eu já joguei. Dead Cells. E é isso aí, cara. O aparelho tá show. Mas eu não acredito que vai chegar barato no Brasil. Não acredito. Tendo em vista aí o GPD XP, que é um aparelho com Android que hoje tá custando mais de R$ 2.000. Saiu a versão Plus que tá saindo cerca de R$ 2.400, R$ 2.500. Eu acho que esse camarada vai chegar nessa faixa de preço pra mais, tá? Então, eu não esperaria esse aparelho por menos de R$ 2.000 de maneira alguma. Seria legal? Seria legal. Mas não acredito nisso. Não acredito de maneira alguma. Bem, tô ansioso, tô ansioso pela data de lançamento e o preço. Vamos ver por quanto que esse carinha vai sair. E é óbvio que a gente não pode esquecer que pode ser taxado, né? Então, gostaria de pagar menos de R$ 2.000. Mas vamos ver, né? Quem sabe a gente não consegue importar e não ser taxado. Porque muita gente tá comprando Nintendo Switch no AliExpress e não tá sendo taxado. É uma roleta, né? Vamos aguardar. Quem sabe? Vamos ficar todos na torcida aí. Tô ansioso. Quem sabe o meu também não apareça em breve aqui no canal. Deixa aquele comentário e aquele joinha se você curtiu esse vídeo. Se inscreva também se você é novo por aqui. E a gente se vê numa próxima. Valeu!